Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e mano, é o seguinte, estamos aqui na primeira noite na nossa casa nova, mano, sério, eu tô na primeira vez na minha casa nova de noite, sabe, a gente vai passar pela primeira noite aqui, tipo, virar mesmo, sabe, e não temos nem cama, entendeu? Eu já falei com vocês no vídeo que eu postei aí do tour pela casa nova e tudo mais, mostrei pra vocês como é aqui mais ou menos, então vocês já tem uma noção, assim, de como que é, porém, agora eu vou meio que mostrar pra vocês como é aqui de noite, tá, a gente passa na noite aqui sem ter nem cama pra deitar, mano, então assim, vai ser meio intenso, olha só, a Natália deitada no sofá, tipo assim, a gente não trouxe nem coberta e nem travesseiro. Nossa, velho, nós vamos ter que dormir agora no sofá, sem coberta e sem travesseiro. Exato. Eu não sei o que vai dar, olha aqui, essa aqui é a nossa televisão, ó, não vou nem mostrar o que a gente tá assistindo ali, que é BBB, mas essa é a nossa televisão, coloquei o Mac aqui, de boa, numa mesinha de vidro e agora estamos vendo TV, né, amor? TV, entre aspas, é o único entretenimento que a gente tem aqui. Os cães estão aqui, dormindo também, eles gostaram de dormir aqui fora, velho, eu acho que é mais fresquinho, sabe, é mais gostoso pra eles dormir aqui fora, né, filho? Você acha mais gostoso, mais fresquinho, hein? Olha aqui, já viram pra tomar um carinho na barriga. E você, filho? Nossa senhora, já tá me mordendo, olha pra você ver. Ô, que isso? Você saiu do carinho pra mordida, não entendi. Olha que neném, gente, olha. E o Mike, ele pede mais, filho. Enfim, eles, juro, acho que eles amaram mais que a gente, amor. Sim. Juro pra você que eles devem ter amado mais do que a gente. A gente mudou muito também por conta deles, né? Sim, um dos motivos eram justamente eles. Olha isso aí, o Ted fica lambendo a orelha do Mike. E o Mike ama, o Mike ama. Enfim, aqui já é um espaço bom pra eles, onde eles podem correr, se divertir, tem tudo aqui, ó, aqui também. Deixa eu dar uma acendida aqui na luz, mostrar pra vocês de noite com as luzes acesas como é que fica bonito também, né, mano? Ó, vou abrir assim, ó. E tá limpo também, hein? A Nathalia deu uma limpada aqui no chão, golosa. Olha só, isso aqui, gente, tava uma sujeira gigantesca, vocês não têm noção. E agora tá limpo de novo a nossa bancada. Isso aqui ainda tá sujo, né? Acho que ela não viu que isso aqui tava cheio de poeira, mas enfim, mano. Aqui de noite também é bem bonitinho. Aqui está a nossa coelhinha, né? Por enquanto ela está aqui. A gente ainda tem que fazer um cercadinho pra ela poder ficar. Tá lá no fundo, ó. Vocês estão vendo que é, ó? É, enfim. Aqui é a nossa vista, né? Essa avenida aqui tá bem vazia, por sinal. Olha isso, mano. Tem quase ninguém na avenida, mano. Olha, no moral, nenhum carro alone ali. Essa primeira noite tá sendo muito importante pra gente, porque por mais que não tenha muita coisa aqui, muitos móveis e tudo mais, tá diferente, mano. É diferente, é um lugar diferente pra gente dormir. E a gente sempre, a gente passou os últimos meses todos viajando, viajando bastante. A gente foi pra vários lugares, passamos vários dias em vários lugares diferentes. Tinha casa que a gente passou 10 dias numa casa. Então, assim, a gente tá acostumado com isso, em dormir fora de casa. Só que dessa vez não é só dormir por uma temporada, um temposinho menor. A gente tá morando aqui. A gente vai morar aqui. A partir de agora é daqui pra frente, entendeu? Então, assim, é bizarro, mano. É, dá, dá uma sensação gostosa, sabe? Eu não sei se eu tinha mostrado pra vocês, mano, esse banheiro de noite, assim, ó. Quando acende, olha como que fica bonito, mano. Parece lava, olha só. Olha que negócio da hora. Ele acende, literalmente. Ele fica totalmente aceso. Olha, olha essa pia. Que? Que barulho? Fiz um barulho lá embaixo. Que? Fiz um barulho lá embaixo. Ah, não, meu bem. Não começa com isso, não. Mas não sai. Eu tenho uma toalha pendurada aqui, já, ó. De verdade, não começa com isso, não. Você tá brincando, tá? Você acha que eu ia brincar com isso, meu bem? Eu tô falando sério. Barulho lá embaixo? Não dá de baixo? É, meu Deus do céu. Rapaziada, a gente tá aqui em cima. E a gente deixou tudo apagado lá embaixo, né? Pra não gastar energia à toa. E a Natália tá falando que eu ouvi um barulho lá embaixo. Que não é brincadeira de verdade. Claro que não. Então, o que você ouviu? Barulho de quê? Não sei. Um barulho estranho, amor. Não consigo distinguir. Um barulho diferente. Você tá falando sério? Tô. Tem alguém aí? Alô? Tem alguém embaixo? Não. Uai. Se tiver alguém aí, vai responder, não? Vai, vai responder. Fala oi, tô aqui. Vamos lá comigo? Não. Por favor, amor. Eu não vou. Por que você não vai? Não vou. Tô com medo. Mas vamos lá, gente. Tem que fazer alguém, pela porra de Deus. Mas como é que a pessoa ia entrar aqui? Aqui é alto pra caramba. Não importa, mas eu vou ficar aqui. Eu não tô falando com a pessoa. Eu tô falando que eu ouvi um barulho. Eu não vou lá, não. Ah, véi. Às vezes foi só um estalo de madeira, alguma coisa assim. Não foi, não? Não, meu bem. Parece alguma coisa arredando. Arredando? É. Arrastando assim? Isso. Ah, véi. Você não vai lá comigo, meu bem? Não, meu bem. Não vou, não. Tô com medo. Eu vou lá. Eu não vou conseguir dormir se eu não for lá, não, véi. De verdade. Como que a gente escuta um barulho lá embaixo e eu não vou lá olhar, véi? Pô, primeira noite que a gente tá passando aqui, como é que a gente já vai passar a primeira noite ouvindo um barulho estranho? Eu acho melhor você ficar aqui. Eu não iria. E vai lá. Ah, beleza. Você não iria. Fica aqui de boa. É bom que você fica atenta. Se eu gritar, você vai lá, correndo. Qual é o que você fala? Eu só vou berrar, né, lá de baixo. Tá, eu vou ficar aqui com o número de emergência. Pelo amor de Deus. Inclusive, eu trouxe algumas coisas aqui, ó. E a lanterna tá até no chão. Eu vou usar ela pra ir lá. Se bem que eu posso acender a luz, né? Mas pra descer a escada, pelo menos, eu vou usar a lanterna. Eu não quero descer, não, véi. Vem, não vai. Não, eu vou, eu vou. Bom que eu tô gravando, véi. Ainda bem que eu tô gravando. Sério mesmo. Não vou nem parar. Essa parte vai pro ar também. Essa parte vai pro vídeo. Rapaziada, vamo comigo, véi. Ai, meu Deus. Vamo lá. A lanterna tá meio falhando. Aí, beleza. Tem alguém aí na cozinha? É. Pelo visto, não, né? Daqui dá pra ver também a sala, ó. Daqui de cima dá pra ver a sala. Porta ali, ó. Dá pra ver daqui. Tá trancada. Eu acho, né? E aqui não tem nada. A lanterna tá falhando, véi. Isso não é legal. De verdade. É, não tem ninguém aqui na cozinha também. Ainda bem. Ainda bem. Tá tudo do jeito que eu deixei, ó. Eu não tô vendo nada arrastado aqui não, mano. De verdade. Tá tudo bem intacto, pra falar a verdade. Só se foi pros quartos. Ah, mano. Não sei se eu vou lá não, véi. De verdade, rapaziada. Aqui embaixo, sozinho. Tudo escuro. É meio... Meio bizarro. Ai, posso acender a luz, né, véi? Meu Deus do céu. Deixa eu acender. Beleza. Acendi a primeira. Já dá pra ver alguma coisa. Ali é onde acende as outras luzes. Mas eu tô com medo de até ali, véi. Vocês acreditam? Deixa eu ver aqui. Aqui tem a planta. Ah, mano. Os quartos estão fechados, véi. Eu vou ter que abrir porta por porta, mano. O nosso quarto tá aberto. O nosso quarto tá aberto. Tem alguém aí? Ei. Eu tô entrando, hein. Tem alguém aí? Por aqui? Não. Atrás da porta? Também não. Ali é o banheiro. Ai, meu Deus. Por que a lanterna falhou quando eu entrei aqui? Tá. Tudo bem. Tem ninguém aqui no quarto. Ai, meu Deus. A lanterna bugou. Ai. Pronto, pronto. Tá. Três. Dois. Um. Ai. A lanterna bugou na hora. Para. Beleza, voltou. Tá. Aqui é o quarto onde eu vou. Olha isso, mano. Quando eu jogo a lanterna ali, dá reflexo ali, ó. Olha. Caraca. Aqui é o quarto onde eu vou fazer de estúdio. Pelo visto, não tem ninguém aqui. É. Mano, acho que a Natália ouviu coisa errada. Agora é o banheiro. É o último cômodo. Três. Dois. Um. Tem alguém? Alguém no banheiro? Atrás da porta? Ué. Não tem ninguém aqui embaixo, mano. Atrás da cortina, será? Não, não tem nem espaço para ter alguém atrás da cortina. Não tem. Olha lá. Aqui tá tranquilo. E aqui também tá tranquilo. Passeada. Eu tô pensando em fazer o seguinte. Deixa eu ir pra cá pra falar com vocês. A Natália, ela achou que ouviu alguma coisa aqui embaixo, certo? E se eu der um susto nela agora? Eu desci pra ver se eu via o que ela tinha falado. Que ouviu sendo arrastado aqui embaixo, né? E se eu simplesmente der um berro aqui falando, sei lá. Amor, ajuda! E simplesmente, do nada, ficar calado. Me esconder. Aqui, ó. Atrás da porta do quarto. E aí, quando ela descer e entrar aqui, eu vou dar um super susto nela. Ainda bem que eu não achei nada, né? Já olhei em todos os cômodos e não vi nada. Espero que você também tenha visto nada. Então, agora, chegou a hora. É tipo uma trollagem com ela, mano. Vamos ver se ela vai acreditar. Amor, ajuda, amor! 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 Eu apaguei a louça. Eu apaguei. Agora eu tenho que ficar aqui. Olha só. Vou mostrar pra vocês aqui pela greta da porta. Se eu ligar a lanterna assim, fraquinho, acho que ela não vê. Se ela estiver chegando perto, eu desligo a lanterna. Ela começou a gravar um vídeo, mano. Ela começou a gravar um vídeo pro canal. Caraca, mano. Nossa, velho. Nossa, até parou de gravar. Oi, gente. Oi, velho. Parou de gravar aqui. Oi, tomei um susto. Nem sei se você estava gravando. Eu estava atrás da porta. Oi, velho. Esse susto foi maravilhoso. Você está gravando mesmo? Estava, mas já parou. Eu nem sei se estava gravando. Mano, galera. Entra no canal dela e começa a assistir lá pra ver como é que foi quando ela ouviu o meu grito, mano. Sério. Eu também vou entrar, velho. Eu quero ver esse vídeo seu de verdade. Mano, deu muito certo, velho. Deu muito certo, mano. Meu Deus do céu. Ela tomou um susto, velho. Um susto gigante. Juro. Acho que esse foi o maior susto que eu já vi a Natália tomando na vida. O maior susto de todos. Caraca, mano. Não tem graça. De verdade, não teve. Amor. Juro. Teve muita graça. Juro. Nossa, eu fiquei toda preocupada, tá? Eu já ia ligar pro seu pai. Primeira trollagem da casa nova. E o primeiro susto da casa nova. Não foi meu que trolou assim. É, essa primeira noite pra você não deu muito bom, não, hein. Sabe o que você faz? Você está... Ô, pera aí. Tem que apagar de lá. Meu Deus do céu, velho. Vou finalizar esse vídeo por aqui, mano. Ô, juro. Não poderia ter ficado melhor essa primeira noite na casa nova, né? Pra estrear a casa nova já com uma trollagem. Apaguei a luz aqui debaixo e agora eu estou subindo e correndo. Na verdade, eu tenho que trancar a porta primeiro. Rapaziada, é o seguinte. Enquanto eu tranco a porta, vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Deixe muito like aí embaixo. Se inscreve no canal se você não for inscrito pra você não perder nada do que eu posto aqui pra vocês, fechou? É isso, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Até o vídeo de amanhã. Agora, dois vídeos por dia e três lives por semana. Tamo junto. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho